Falta o som DJ 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 E deixa balançar Hoje a festa é nossa E o bicho vai pegar Libera o som Libera o pancadão Faz essa galera bater na palma da mão 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 Falta o som DJ E deixa balançar Hoje a festa é nossa E o bicho vai pegar Libera o som Libera o pancadão Faz essa galera bater na palma da mão E joga as mãos pra cima E volta pra mexer E a galera responde E joga as mãos pra cima E volta pra mexer E a galera responde DJ Solta ali o som DJ 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 Solta ali o som DJ Solta ali o som E volta pra mexer DJ Solta ali o som DJ Solta ali o som Pois a festa é nota e o bicho vai pegar Libera o som, libera o boicadão Boicadão, boicadão Faz essa galera bater na palma da mão Pega a nossa cima 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 E voltamos pra mexer E a galera responde Pega a nossa cima E voltamos pra mexer E a galera responde DJ Pega a nossa cima E voltamos pra mexer E voltamos pra mexer E voltamos pra mexer E voltamos pra mexer